Bora gente, bora se apaixonar com o repertório do Ferinha E essa é mais uma pra tocar no seu coração É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar lojima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais alta Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite mais alta, não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o gima, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, te querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Te querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Ah, ah 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 Já que derrubou minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz O da telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Bruno Salles O canal oficial do Arrocha O teu próximo amor Não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Oh, 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 oh Eu sou a solução, não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Se amar for crime, me prenda Eu tô amando o principal contato da minha agenda A gente conversa outros papos Ela paga para todos logo em seguida Tá com receio de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir pro mundão Se amar for crime, me prenda Eu tô amando o principal contato da minha agenda A gente conversa outros papos Ela paga para todos logo em seguida Tá com receio de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir pro mundão Eu parceiro tem de cedeza, moral de Aragoas Neto, divulgação de Aragoas Um forte abraço É mais um hit do feriado Coração tá machucado, de tanto leva pancada Não sei mais o que faço, se ela não voltar, não bavo me acabar O que tá doendo tanto, vem, certeza sofre por nós dois Vem fazer amor comigo, vem, e traz de volta o que levou Tá pesado, não tá dando, tô bebendo, tô chorando Sem a minha negozinha, volta pra minha virginha Tá pesado, não tá dando, tô bebendo, tô chorando Sem a minha negozinha, volta pra minha virginha Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Você tá doendo tanto, vem, certeza sofre por nós dois Vem fazer amor comigo, vem, e traz de volta o que levou Tá pesado, não tá dando, tô bebendo, tô chorando Sem a minha negozinha, volta pra minha virginha Tá pesado, não tá dando, tô bebendo, tô chorando Sem a minha negozinha, volta pra minha virginha Música Apague nossas fotos, esqueça nossos sonhos Música Não vai ter despedida, é só adeus e pronto Até tentei te fazer mudar Mas coração que nasce torto, nunca sem direita Quem ama não trai Quem trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Quem ama não trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Aceita que você perdeu Bom dia, boa sorte, bom adeus Bruno Salles, o carnal oficial do Arrocha Até tentei te fazer mudar Mas coração que nasce torto, nunca sem direita Quem ama não trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Quem ama não trai Quem trai Quem trai não ama Quem ama não é desculpa pra você trocar de cama Aceita que você perdeu Bom dia, boa sorte, bom adeus Aceita que você perdeu Bom dia, boa sorte, bom adeus É, agora você me liga De marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa Tu tá me ligando Vai ligando Liga, implora e chora Que quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha E a mente marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa Tu tá me ligando Vai ligando Liga, implora e chora E quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Liga, implora e chora E quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Só não insiste pra eu não vacilar Me procura quando tá carente No dia seguinte No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procurar Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas amando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Love me, love me, love me, baby Love me, love me, love Love me, love me, love me Salis, o canal oficial do Arrocha Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas amando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas amando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Love me, love me, love me Oh, oh, oh Joaquim da mídia Eu parceiro Paulinho Fá É o nome dele Tamo junto Até divulgações Faz uma semana que eu tô de cama Tô na base do álcool Depois que eu tô de cama Depois que ela me largou E quando eu bebo Sempre eu lembro Da minha morena e do seu cobertor Ela foi embora Mas meu coração não aceitou Ai, como dói Ai, como dói Por favor, volta morena Sua falta me destrói Ai, como dói Ai, como dói Nunca te perdi nada mais Por favor, pense em nós Ai, como dói Ai, como dói Por favor, volta morena Sua falta me destrói Ai, como dói Ai, como dói Nunca te perdi nada mais Mas por favor, pense em nós Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Faz uma semana que eu tô de cama Tô na base do álcool depois que ela me largou E quando eu bebo, sempre eu lembro Da minha morena e do seu cobertor Ela foi embora, mas meu coração não aceitou Ai como dói, ai como dói Por favor, volta morena, sua falta me destrói Ai como dói, ai como dói Nunca te perdi nada, mas por favor, pense em nós Ai como dói, ai como dói Por favor, volta morena, sua falta me destrói Ai como dói, ai como dói Nunca te perdi nada, mas por favor, pense em nós Oh 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 Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já tô com saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti É hit cachorrão Estou pensando em ti Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já sinto saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me ouço e joga fora E eu fico aqui te esperando mais uma vez E mais uma vez eu não te superei Se acha que está lá dos dedos, vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos, vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar, a ferinha vai te ver Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me ouço e joga fora E eu fico aqui te esperando mais uma vez Mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos, vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos, vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos, vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de bábaro vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel ainda hoje Dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de bábaro vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel ainda hoje Dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Olha que faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje É mais uma do repertório atualizado do Ferinha iPhone Felipe de Vitória da Conquista Bahia Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então, antes de ir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto